o bichão está ali dedo, o bichão está ali, a garola de uma parede só, para só a colada dele aqui, o bichão está ali, chega, chega nego, olha, dando rasgada ali, olha a colada dele, olha, a colada dele, brigando no teto, é de todo jeito aqui, cuida, é uma parede só, isso, isso, pega, pega no pé dele, cuida, isso, é, garotinho, cuida, aqui não dá tempo de fugir não, isso, aqui não dá tempo de sair não, chama o bichão de volta, chama o bicho de volta, chama o bicho de volta, porra, isso, dale, lá vem, lá vem, lá vem, toma, isso, isso, garotão, dale, parede só aqui, cuida de gangaia, isso, 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 de cabeça para baixo, meu amigo, aqui é assim, cabeça para baixo, cuida, 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 de cabeça para baixo aqui, isso, agora vem para cá, para a lateral, isso, 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 dá-lhe nesse vagabundo, dá-lhe nesse vagabundo, ó, circus, desça,oku venture, desça, a cabeça para baixo, ninguém aguenta não, isso, aí, isso, cuida, 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 carlo, dá-lhe nesse vagabundo, isso, 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 Agora Bora Afasta o pão